O adestramento de cães tem conquistado cada vez mais tutores. Além de ajudar no comportamento, o treinamento traz benefícios também para a concentração e para a saúde física dos bichinhos. Quem tem um animalzinho de estimação em casa, sabe que é preciso ter paciência e disciplina para educar os bichinhos. O adestramento de cães é uma ótima forma de ensiná-los a respeitar ordens, estabelecer limites e até fazer alguns truques. Nos primeiros anos de vida, esses animais estão mais suscetíveis a aprender, já que o cérebro está se desenvolvendo e absorvendo tudo ao seu redor. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, o adestramento de cães não o deixa condicionado, pois além de diminuir comportamentos indesejados, a obediência aos comandos o deixa mais sociável, melhorando o relacionamento com as pessoas e outros animais por meio da educação. O Simba tem quatro anos e ele teve umas alas de adestramento e o principal é um circuito que você faça, não precisa ser diário, mas um circuito que ele pule, jogue bolinha, enfim, já ajuda bastante nos comandos. Ela é uma labradora, ela está com quatro anos, ela foi castrada há pouco tempo, uns quatro, cinco meses atrás, e ela está comigo e já vai fazer, se não me engano, quase um ano. E ela é educada? Ela é educada, ela é bem... Olha, amiga, senta, senta. O adestramento de cachorro deve ser baseado na paciência e no reforço positivo, ou seja, você dá recompensas para encorajar o bom comportamento do cão. E é importante evitar castigos e broncas para não deixar o bichinho confuso e atrapalhar todo o processo de aprendizado. A Vitória é doutora da Ataré, uma fêmea de seis meses que está aprendendo os primeiros comandos. Para passear na rua também, ela raramente puxa, só nessas questões que a gente está treinando agora aqui fora com o cachorro mesmo, ela tem um pouco de dificuldade, mas melhorou muito. E é interessante porque o adestrador, ele treina o animal e automaticamente o dono também, né? É um conjunto de comportamento, né? É muito isso, porque você tem que aprender a forma de se comunicar com o animal e a forma certa de fazer as coisas, porque ele não fala a nossa língua, né? Ele tem uma linguagem corporal, mas não é exatamente a mesma que a nossa. Então tem várias coisas diferentes que você tem que fazer que não vêm naturalmente assim na cabeça. O adestramento tem como objetivo ensinar o animal a ter disciplina por meio de treinos regulares e ainda beneficia o animal com a prática de exercícios físicos, ajudando na concentração e melhorando a qualidade de vida do cão. O Silo trabalha com modificação comportamental, ele ensina os cães a socializar com outros animais, comandos de obediência e até a farejar objetos. Quando a gente começa a fazer um adestramento, trabalhar a parte não só de exercício mental quanto exercício cognitivo, a gente vai estar deixando o animal mais inteligente, isso faz bem para a saúde mental, não só física quanto mental, que a gente vai estar também trabalhando a partir da coordenação motora do animal, vai fazer com que ele ande com uma postura melhor. Então, como foi feito nas imagens da lua subindo, descendo, pulando, tudo isso a gente pode desenvolver desde filhote. Não que um cão adulto não aprenda, claro que pode aprender, mas quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente vai ter os comportamentos que são desejáveis a nós. Música 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 Música